Item 16, processo 48.523.11.2013.21 Recurso administrativo interposto pela companhia Piratininga de Força e Luz em face do AI-409, TN-2310 de 2012 lavrado pela Arcesp, que aplicou penalidade mútua em decorrência de fiscalização periódica da qualidade comercial. Diretor relator, doutor José Jorosa. Em decorrência da ação fiscalizadora realizada no período de 26 a 30 de 3 de 12 com o objetivo de verificar os padrões de qualidade comercial da CPFL e Pinatininga Arcesp lavrou em 29 de janeiro de 13 o alto de infração número 409 por meio de copo e com penalidade de vertência em mútua no valor de pouco mais de R$ 1,3 milhão e ao referido aí recebido para constitucionário em 6 de fevereiro de 13 enquadrou a constitucionária nas penalidades descritas por descumprimento das seguintes disposições regulamentares a não cumprimento de N1, atraso no cumprimento dos prazos da vistoria da unidade consumidora para atendimento de pedido de ligação a 2, atraso no cumprimento do prazo de pedido de ligação 9 a NC9, um atraso para realizar a ferição de medidores de energia quando solicitada pelos consumidores a NC15, um atraso no atendimento a pedido de religação normal de urgência por corte indevido à unidade consumidora e a NC21, um atraso no cumprimento do prazo para encaminhamento do termo de ocorrência e inspeção, o TOE, ao consumidor todas elas foram enquadradas no artigo 4º, inciso 4º da meia 3 a não conformidade N3, deixou de efetuar a compensação ao consumidor por atraso no cumprimento dos prazos regulamentares para os pedidos de ligação 9 e vistoria da unidade consumidora e a NC16, deixou de efetuar a compensação ao consumidor por atraso no cumprimento dos prazos regulamentares para pedido de religação normal, urgência ou por corte indevido à unidade consumidora e as duas foram enquadradas no artigo 6º, inciso 1º da meia 3 o grupo do grupo 3 a NC5 as tabelas de valores referentes ao serviço cobrado não estavam disponíveis na agência de atendimento para consulta do consumidor também as tabelas de tarifa em vigor também não informavam o número da data da resolução logatória a tabela oferecendo data de vencimento das faturas de energia no local de fácil acesso não estava no local o telefone da ouvidoria divulgado nas agências de atendimento estava divergente ao divulgado no site da distribuidora e normas internas da distribuidora não estavam disponíveis para consulta do consumidor nas agências de atendimento foi enquadrada no artigo 3º do inciso 2º minha advertência quanto a não conformidade N6 a agência de atendimento presencial no município de Alumínio estava em desacordo com estabelecida na resolução com relação ao serviço de atendimento adequado exclusivamente na prestação de serviço acesso a todas as informações e foi enquadrada no artigo 4º, inciso 3º no grupo 1 a NC10 deixar de encaminhar ao consumidor informação quanto a possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão metrológico e resultado da aferição de medidor de energia a NC14 deixou de informar ao consumidor sobre a cobrança do custo de disponibilidade e do prazo para encerramento das relações contratuais a NC17 deixou de prestar informações aos consumidores do grupo B que o contrato de adesão sofreu alterações e a NC20 deixou de prestar informações claras ao consumidor sobre o enquadramento correto para a compensação do faturamento causada pela irregularidade todas elas foram enquadradas no artigo 3º no inciso 3º também é de pena de advertência e a NC18 a concessionária utilizou o cálculo para a recuperação de receita diferente do estabelecido na resolução foi enquadrada no artigo 6º inciso 1º do grupo 3 e por fim a NC22 a concessionária descumpriu a resolução em relação a obrigatoriedade de solicitar ao consumidor a apresentação de documentos originais quanto ao pedido de ligação foi enquadrada no artigo 4º inciso 4º o grupo 1º então aqui nós temos o quadro a seguir apresenta as penalidades aplicadas com o valor de cada uma delas que perfazem o total de 1.396.000 inconformado com a atuação a CPFL Piratini interpôs tempestivamente recurso administrativo requerendo ao final o cancelamento de todas as penalidades na hipótese do não provimento integral do recurso a conversão de penalidade mútua em advertência ou a redução dos valores originais mediante a revisão dos critérios de osimetria e entre as alegações veiculadas pela recorrente destaca-se primeiro o erro do enquadramento das não conformidades N3 e N16 as quais deveriam ter sido capitulado no artigo 4º inciso 2º ou 15 e não no artigo 6º inciso 1º a ausência segundo a ausência de fundamentação para a dosimetria nas multas referentes a não conformidade N3 e N16 3 a ausência errada ou habilidade na aplicação da multa de 1.021.000 para a não conformidade N3 e N16 haja visto que as compensações não realizadas pela empresa somam apenas 5.200 reais 4. o erro do enquadramento da não conformidade N18 que se amolda a infração descrita no artigo 4º inciso 5º e não aquela prevista no artigo 6º inciso 1º da resolução 63 e por fim não observância para o cálculo da multa associada à não conformidade Nc18 dos dispositivos do manual de fiscalização de distribuição acerca da abrangência obtida na amostra inferida sobre o universo fiscalizado e no exercício de juízo de reconsideração acesso desde o dar provimento parcial ao recurso e por conseguindo reduzir a penalidade de multa para 1.337. Remetidos altos a anel na condição de última instância administrativa e na condição de relator sorteado para analisar o assunto solicitando a manifestação da SFE com o objetivo de colher subsídios adicionais à tomada de decisão e mediante memorando 347 a SFE opinou por manter a decisão exalada na acesso e em juízo de reconsideração e em 14 de 10 de 15 a CPFL Pinatininga apresentou o memorial fazendo considerações a respeito do enquadramento das infrações e critério da dedosimetria é o relatório a procuradoria a procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria a recorrente alega em seu em seu recurso que o enquadramento relativo a não convidado entre 3 e 16 está equivocado e que seria mais bem enquadrado no inciso 2 ou no inciso 15 do artigo 4 da resolução 63 o que impõe a multa do grupo 1 o fato de deixar de restituir ao consumidor os valores recebidos indevidamente nos prazos estabelecidos na legislação e no contrato ou deixar de utilizar equipamentos e instalações de método operativo que garanta a prestação do serviço adequado e no memorial apresentado a CPFL Piratininga argumenta que por analogia ao enquadramento das infrações relacionadas a erro de faturamento orientado pelo manual de fiscalização divulgado na página da ANEL na internet a agência caberia aplicar para NC3 e 16 a penalidade do artigo 5 inciso 3 da resolução 63 do grupo uma penalidade do grupo 2 no entanto observa-se que as referidas não conformidade referem-se ao não pagamento por parte da CPFL das compensações devidas aos consumidores e que não foram cumpridos nos prazos regulamentares para a ligação nova vistoria da unidade consumidora e ligação normal e de urgência e também no corte indevido assim como o não pagamento dos valores infringiu um direito do consumidor referente à qualidade de serviço comercial e previsto na resolução 414 o enquadramento realizado pela Arcesp está correto e no que diz a respeito a dosimetria verifica-se que a Arcesp considera que os danos são relevantes uma vez que a condicionária atrasou compensação aos consumidores para tanto avaliou essa condicionante em 25% porém considerando que as compensações foram efetivadas embora com atraso e à luz do princípio da razoabilidade e proporcionabilidade a figura é pertinente reavaliar esse item para 10% dessa forma refazendo os cálculos mantendo as demais critérios adotados pela Arcesp a multa para não conformidade entre N3 e 16 fica estabelecida em 726 mil então diminuiu um pouco essa multa naquele valor a condicionária questiona também que o enquadramento referente a NC 19 18 perdão no inciso primeiro do artigo 6 esta não conformidade se refere à utilização pelo distribuidor de metodologia de cálculo para recuperação de receita diferente da estabelecida na resolução 414 e a CPFL Pirantiringa utilizou como parângulo para definir o consumo das unidades consumidoras a média do consumo para cada classe de consumo no município em que se situava o céu em vez de realizar o cálculo com base na carga instalada combinada com a frequência de utilização da carga ou do fator de carga para as cargas não residenciais e sobre esse ponto a concessionária entende que caberia conversando a multa em advertência haja visto que o acesso considerou que não foi oferida vantagem com a praia da infração e que a infração foi de baixa gravidade o que não causou dano ao usuário de maneira alternativa a CPFL argumentou que a ANC 18 seria mais bem enquadrada no inciso 15 do artigo 4 que estabelece multa do grupo 1 no memorial apresentado a CPFL ressalta que o manual de fiscalização aponta especificamente que a violação do artigo 130 da resolução 414 implica em penalidade no artigo 5 inciso 3 da resolução 63 conforme bem se alentou a SFL o escritório que compõe a dosimetria não deve se confundir com a conduta punida a mitologia de cálculo constante da resolução 414 tem por objetivo estimar de forma coerente o consumo não faturado ao ser ao utilizar o consumo médio do município para o ser da mesma classe como parâmetro para delimitar o consumo a CPFL deixa margem e afastamento entre o consumo faturado e a capacidade de carne instalada da UC portanto a infração não é possível de conversão em advertência e tampouco ser enquadrada no inciso 15 do artigo 4 da resolução 63 por se tratar de infração relacionada ao faturamento errôneo para recuperação de receita é forçoso reconhecer que o enquadramento mais aderente parênteses 18 é o artigo 5º inciso 3º da resolução 63 estabelece penalidade do grupo 2 realizar leitura e faturamento em desconformidade com disposições legais e regulamentares assim refazendo o seu cálculo mantendo-se as mesmas ponderações adotadas pela Arcesp relativas condicionadas no artigo 5º gravidade dano vantagem oferida abrangência e existência de sanção recorrível nos últimos 4 anos a multa parênteses 18 fica estipulada em 27.210 reais em síntese o valor total da multa a ser aplicada a CPFL fica reduzida para 800.521 reais e 98 centavos do exposto e considerando o que conta do processo em tela voto por conhecer do recurso interposto pela CPFL Piratinica em falação de infração 409 de 2012 lavrado pela agência reguladora de saneamento e energia do estado de São Paulo Arcesp para numérito dar de parcial provimento e por conseguindo reduzir a multa aplicada para 800.521 reais e 98 centavos valores que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente aqui eu cito esse manual de fiscalização que eles tiveram na parte da ANEL e depois a superintendente de fiscalização contestou e falou não isso foi publicado erroneamente mas é um manual de fiscalização que a própria fiscalização usa para tomar como base na aplicação da penalidade então eu não vejo que isso daí é para ser um manual escondido muito pelo contrário eu acho que como a ANEL nós temos as nossas regras sempre muito claras e está correto o que está lá no manual eu acho que nada mais justo do que a gente aplicar o que está lá é o voto em discussão em votação com o relator também voto com o relator proclamo proclamo que a diretoria decidiu por conhecer o recurso interposto pela companhia Piratininga de Força e Luz CPFL Piratininga em face do alto de inflação número 0409 TN 2310 2012 lavrado pela agência reguladora de saneamento do energia do estado de São Paulo a SESP para no mérito dar-lhe parcial provimento e por conseguinte reduzir a multa aplicada para R$ 800.521,98 próximo item